Cara de princesa, mas isso não é Disney Slow Tom Dope que vicia com uma Whitney Sem deixar prestígios e nem witness Apago-te só com sopro e fulvelas no meu beat day Eu sou pauso com a matanga Swat é VIP e o passe tá na cara Antes tinhas base, agora esclack da bancada Deixa o tema, tomas porque as pães se propongada Mundo dá pra negar que essa miúda é crack Invejosas fazem a cama para tu deitares Palhaço exibe massa pra me sujeitar Come e bebo, mas tu não me arrastas Mas que crueldade As voltas que essa vida dá Hoje faço massa só a brincar com sílabas Tentais seguir em flamas as amigdalas Onde eu venho tenho mais ladrões do que Alibaba Falo de gangues, tenho contacto e não falo de lentes O que rapámos do obstrucente, mesmo parado e não estamos à frente Quem põe fim é só Deus, estou com o meu time no hotel A celebrar um novo dia, teu dream é porvel Pela atitude, quem é bosse manda Quando falo cumpro, quem é bosse manda Desarrumo o game, põe respeito no meu name Vira e encontra não convém, porque quem é bosse manda Deixa de ilusões, quem é bosse manda Guarda opiniões, quem é bosse manda Desarrumo o game, põe respeito no meu name Vira e encontra não convém, porque quem é bosse manda Teu rap é seca, comigo chovam os cántaros Toda gente sabe que essa miúda é um escândalo Até chores ficam mais molhadas do que pântano Mas eu penso em cash e festejar com meus vândalos Chamo o Sansala, vocês chamam o Rap Game Kendra não tem preço, põe respeito no meu name Não é o ginásio que vos deixa suadas Vocês não tão no topo, vocês tão usadas Credo, sei o que quero, não me desleixo Adeus, eu só agradeço, já não me queixo Saúde, paz e sossego, é o que peço Sucesso, eu vou à busca, pra mim é resto Faço meu cash, a dano duro, por isso tua flex Rera vê como uma gasta tá fresh, toda mama cola tá tipo patex Teu barulho tá tipo silêncio, meu barulho tá tipo radex O meu dedo já tá no gatilho, eu sou o princípio, só pra saber Pela atitude, quem é bom se manda Quando falo cumpro, quem é bom se manda Desarrumo o game, põe respeito no meu name Vira em contra, não convém, porque quem é bom se manda Deixa de ilusões, quem é bom se manda Guarda opiniões, quem é bom se manda Desarrumo o game, põe respeito no meu name Vira em contra, não convém, porque quem é bom se manda Vira em contra, não convém, porque quem é bom se manda